Eu acredito que eu posso voar Ele corre muito gay Me deu uma arma Eu aqui do seu lado, cara Eu aqui, cara Caiu Ai, eu na sua frente, cara Aqui está a dar risada, seu trouxa Dá risada agora, sem boca, ô otário Cuidado que cai aí, cara Vai cair aí, cara Tem uma pedra aí, cara Oi Eu avisei Aí, seus bosta Pega eu agora Dá risada aí, seus babaca Olha eu aqui, seus trouxa Tá errando aí, ô trouxa Aí, ó Trouxa, vai morrer tudo, seus lixo Vem atrás de mim Vem, filha da puta Vai morrer tudo, ó Vai morrer todo mundo Sobrou um ainda, ô filha da puta Morre logo, se é o quê, ó Mário fica pegando vida Humildade Vem aqui, ô seu pedaço de bosta Pega eu aqui dentro agora, seu trouxa Ei, você Ei, você mesmo Você anda de moto Então você precisa conhecer este super equipamento Você pode bater a sua moto Que você vai de pé como um gato Adquira já o seu Pega eu Pega eu Pega eu